Tudo é uma questão de perspectiva. Do nosso ponto de vista, por exemplo, gestão é fundamental. Em qualquer ângulo, escala ou dimensão que se olhe no dia a dia das pessoas e organizações. Do local ao global. Do individual ao coletivo. Do usual ao extraordinário. Gestão é só o princípio de uma ideia maior. A educação como uma jornada de desenvolvimento. O desenvolvimento com foco em uma narrativa mais inclusiva e sustentável para os negócios. E negócios que articulam performance com progresso. E rentabilidade com bem-estar social. Essa visão de mundo é a marca que distingue a Fundação Dom Cabral. A FDC tem soluções educacionais para executivos e para organizações públicas e privadas, não importa o porte ou setor de atuação. Nossos programas contam com o suporte de uma infraestrutura completa. São instalações de primeira linha e espaços especialmente projetados, onde a tecnologia aplicada às atividades garante um outro nível de interatividade e participação. Nessa aliança entre teoria e prática, construímos uma rede de conexões para gerar conhecimento, compartilhar tendências e ampliar repertórios. Por essa razão, ver de perto o que se passa lá fora é tão importante quanto entender o que acontece aqui dentro. Com unidades em vários estados e associados regionais em todo o país, a FDC mantém alianças com conceituadas escolas de negócios no exterior e a chancela das principais certificações internacionais em educação executiva. Com um olhar permanente sobre os temas mais importantes da atualidade, na FDC todos ensinam e todos aprendem. É assim que professores com grande vivência de mercado podem orientar os participantes no desenvolvimento de soluções adequadas à realidade de cada empresa. Essa troca de ideias e experiências, networking qualificado e conexões sem fronteiras podem mudar completamente a nossa visão sobre as coisas. Podem criar novos tipos de parceria para colocar a expertise da FDC a serviço de projetos que geram valor para todos os envolvidos. Podem fazer a gente perceber que, para continuar entre as melhores escolas de negócios do mundo, é preciso ser uma das melhores escolas de negócios para o mundo. Porque a educação é transformadora de qualquer ângulo, escala ou dimensão que se olhe. Do local ao global, do individual ao coletivo, do usual ao extraordinário. Tudo é uma questão de perspectiva. Uma nova visão para inspirar quem faz a sociedade respirar. Conhecimento em gestão para fazer a diferença. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. O夜. Dependia. 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 Dependia, Legenda. Dependia. Dependia, thờiificamente Dependia,culo Москвuальная.